Então como é que é pessoal? Hoje eu vou fazer um pequeno tour pela loja, para vocês que vêm seguindo o canal já há bastante tempo e nós começamos atuando no mercado de reparação de telemóveis e hoje nós trabalhamos agora com papelaria e brevemente nós vamos atuar no ramo de gráfico, para dizer o que é que eu vou mudar o tipo de conteúdo que eu trazia aqui no canal conforme vocês sabem eu acabei ensinando muita gente a trabalhar com telemóveis, mas o objetivo agora vai ser ensinar pessoas a abrirem papelarias e no futuro transformarem essas papelarias em gráficas, esse é o objetivo, para quem me conhece eu gosto muito de ensinar eu gosto de levar as pessoas até outro nível, nós começamos com o canal em 2017, eu não tinha absolutamente nada eu comecei do zero, sem máquinas, sem nada, mas vocês podem ver hoje o nosso pequeno estabelecimento está bem recheado e aos poucos nós vamos crescendo, porque é assim, crescer leva tempo e crescer financeiramente também leva tempo mas com dedicação, foco e determinação nós chegamos lá para quem começou do zero, para aquelas pessoas que me conhecem sabem a transformação que houve na Dona e Service e nós não vamos parar, nós não vamos parar até não conseguirmos alcançar aquilo que nós desejamos e eu agora decidi mudar o tipo de conteúdo a trazer aqui no canal, eu vou passar a trazer outro tipo de conteúdo que estará direcionado a mudar o seu fio de pensamento, estará direcionado a mudar e criar novas fontes de renda telemóveis, telemóveis dão muito dinheiro, muito dinheiro mesmo que eu ganhei trabalhando com telemóveis tudo isso que eu criei até hoje foi fruto de mobiles, foi fruto daquilo que eu fazia que era desbloqueio de telemóveis desbloqueio remotamente, enquanto eu faço este pequeno tour, você vai vendo aqui as coisas que nós conseguimos obter com o tempo por exemplo, nós acabamos conseguindo obter muita coisa e hoje nós trabalhamos com muitas pessoas mesmo eu vou fazendo aqui um pequeno tour mostrando aquilo que nós alcançamos, hoje vendemos essas coisas que vocês podem ver aqui o crescimento foi muito bom aqui no Dono Service, nós compramos muita coisa, compramos muitas máquinas e agora que estou falando, tem máquinas que nós compramos, estão a vir da China para transformar o nosso negócio e eu decidi, como sempre, eu gosto de ensinar e vou passar a trazer e mostrar aquela pessoa que deseja ter mais uma fonte de renda através, por exemplo, da papelaria, porque eu gosto de mostrar e ensinar aquilo que eu faço eu vou mostrar, vou mostrar também quais são as máquinas que você pode comprar e como você pode trazer essas máquinas aqui em Moçambique ou como encontrar essas máquinas aqui em Moçambique a preços acessíveis então vou mostrar aqui, por exemplo, esta Epson, nós, essas máquinas, temos três temos esta Epson aqui, L3210 e temos esta aqui também, L3250 temos mais uma aqui embaixo, aquela que você está vendo ali com papel e tudo é uma Epson L1210, acho que é isso, deixa eu confirmar aqui é isso mesmo, L1250, são máquinas que nós usamos para fazer aqui os nossos trabalhos e temos esta, que é uma Sharp e já mandamos vir três máquinas da China que quando chegarem, eu farei o Inbox, mostrarei como será o processo então, de agora em diante, eu vou trazer aqui neste canal vamos dar outro rumo ao canal e agora nós vamos focar somente na manutenção e reparação de telemóveis vamos focar na área de papelaria e gráfica tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que me dá dinheiro hoje vou começar a mostrar a você que está aí desse lado e deseja criar também um negócio sólido como este aqui que eu criei este negócio que eu aqui criei está me gerando muito lucro e eu vou ensinar você também a fazer a mesmíssima coisa então, se gostou deste conteúdo aqui é a Doni Service trazendo conteúdo diversificado agora vamos focar na papelaria e gráfica como iniciar o negócio do zero então, se gostou do vídeo, deixa o teu like e até ao próximo e aí Tchau, tchau.